Salve, salve perninhas, tudo bem? Espero que sim, Jô vá aqui, vamos falar um pouco, tô me preparando aqui pra ir pro Morumbi, São Paulo e Goiás hoje, é jogo importante, por que jogo importante Jô? Porque precisa ganhar, né galera? Pra dar uma tranquilizada no brasileiro, tem algumas rodadas que a gente não vence, para foco total semana que vem, para o início do mata-mata da Copa do Brasil e depois para o início do mata-mata na Sul-Americana, né? Então é de extrema importância a vitória hoje contra o Goiás, já tô tudo pronto aqui e logo mais estarei na casa sacrossanta pra assistir o jogo do São Paulo contra o Goiás, tá bom? Mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o like, sempre comenta e se você entra aqui, assiste, acompanha os vídeos e não se inscreve, você já sabe, né? Você é um tremendo de um galhardo, de um chifrudo, então saia desse seleto grupos aí que entra nos vídeos e não se inscreve para não ser um tremendo do chifrudo, tá bom? É, tô deixando fixado também aí o link da parceira o Anxbet, mais um código promocional do Jova, fiz a minha apostinha no São Paulo hoje e tenho certeza absoluta que hoje vamos sair com os três pontos, tá bom? O Anxbet, primeiro comentário fixado. Bom, vamos lá galera, vamos falar também aqui, né? Do mercado da bola, Galopo, vamos mostrar um pouquinho do Galopo aqui, dos melhores momentos do jogador, através de vídeo. Tá, e vamos falar de possíveis nomes aí que estavam se ventilando ontem, a torcida, Michael, rapaz, seria bom, hein? Que o cara, esse Michael joga bola, hein? Arrebentou no Goiás, arrebentou no Flamengo, São Paulino declarado. Depois a gente chega lá, a gente comenta sobre ele, tá bom galera? É, bom, vamos lá. Deixa eu só mostrar, falar pra vocês aqui quem apita o jogo de hoje, ok? Árbito de São Paulo e Goiás hoje às 19 horas no Morumbiás. Aliás, galera, quem puder, vai pro estádio, vamos dar a força pro time hoje aí, ok? É importante, muito importante a vitória hoje. Árbitro do jogo, Caio Marques Augusto Vieira. Esse Caio Marques, acho que eu sei quem é esse cara aí, mano. Puta, mano, vamos ver. Tomara que esteja uma boa arbitragem aí. Rodrigo Figueiredo Henrique, assistente número um, assistente dois. Jean Márcio dos Santos, quarto árbitro, Thiago Lourenço. Vamos lá. É, árbitro de vídeo, Daniel, olha ele de novo aí, rapaz. Todo jogo do São Paulo tá ele. Daniel Nobre Bins, de novo esse Daniel Nobre Bins aí no VAR. E o Avar, assistente do VAR, André da Silva Binteicur, tá? Essa escala de arbitragem para São Paulo e Goiás hoje. Depois daquele jogo contra o Palmeiras, uma aliança da nossa classificação, já dois jogos seguidos o São Paulo vem sendo prejudicado. Coincidência? Interrogação. Tomara que hoje o árbitro tenha vergonha na cara, principalmente o VAR e a pitch direito, né? Se não, com certeza, eu estarei no pós-jogo, descendo a ripa aí na arbitragem. Beleza? É, vamos lá, vamos lá, galera. Eu acho que o Rogério hoje, porque o jogo contra o América é quinta-feira, né? O que que eu acho que o Rogério vai fazer hoje? Ele deve começar com um time forte hoje, inclusive o Caleri de titular, o Wellington. E se o São Paulo conseguir definir o resultado aí no primeiro tempo, eu acho que no segundo ele saca os jogadores mais importantes dele já pra quinta-feira, pensando na quinta. Eu acho que isso é correto, tá? Não começar com jogadores no banco e depois ter que correr atrás de um placar. Mas eu acho que ele vai fazer isso. Vai entrar com o Caleri hoje, eu acho que ele vai entrar com o Wellington, o Miranda não retorna, ainda que a gente sabe, parece que o Léo também não retorna. Talvez ele dê uma segurada hoje no Gabriel Neves e dê oportunidade pro Colorado, né? Na primeira volância. Vamos ver, eu acho que ele vai formar um time forte o suficiente para o São Paulo ganhar hoje. Bom, vamos conhecer aí o novo reforço do São Paulo, um pouquinho dele aí, galera. Que é ele, Juliano Galopo. Galera, aparenta ser um ótimo jogador, tá? Aparenta em ser um ótimo jogador. Vamos lá, vamos ver os melhores momentos. Já está no Brasil. Vamos ver um pouquinho dele aí. Jogador já está no Brasil, chegou ontem no Brasil. Galera, possivelmente hoje ele vai aparecer no Morumbi, tá? Não sei se ele vai ser apresentado no gramado hoje, mas as chances são boas, tá? De ele aparecer hoje no gramado pra dar um assino pra torcida, sei lá, direção fazer algum anúncio hoje. Por isso que o jogo é extremamente importante também, né? Ó, bolas paradas, é o que eu falei pra vocês, ele é batedor de bola parada, tá? Vamos ver se vão deixar ele chutar falta aqui, né? No São Paulo, porque a gente sabe do jeito que é as coisas aqui. Ó lá, cobrador de pênalti, ele espera o goleiro cair pra chutar, né? Ah, outra característica importante dele é cabeçada, galera. Cabeceia muito bem. Cabeceia muito bem. Outra característica importante do jogador aí. Ó, cobrança de falta, galera. Tá, aí deu uma desviada, teve um pouco de sorte, né? Bateu por baixo, desviou na barreira, gol. Ele é cobrador de faltas também, tá? Golaço de fora da área. É, é um jogador promissor da Argentina, né? Lá na Argentina, a imprensa argentina fala muito bem dele, né? Outro gol de cabeça. Só pra galera entender, ele é um segundo volante, tá? Ele pode fazer essa função de segundo volante. Ó, gol de falta, galera, por baixo, ó. Parece que ele tem um QI muito alto, né? Jogando futebol. Ele percebeu a barreira mal posicionada, lá bateu por baixo, né? E fez... Ronaldinho... Não, medidas por porções, né? O Ronaldinho Gaúcho, na linha muito... Em cobrança de falta, fazia isso. Se ele percebesse que a barreira tava mal posicionada, acho que tava por baixo, né? Não querendo comparar, pelo amor de Deus, né? Batedor de pênalti oficial do Banfield. Segundo volante, que também pode fazer a função de articulador, né? Chuta bem com as duas pernas, né? Isso é importante. Não sei se ele é ambidestro, na verdade, mas ele finaliza com as duas pernas. Golaço, hein? É, revelação do futebol argentino, né, galera? Acho que vai agregar pra cacete no elenco do São Paulo aí. Golaço também. Golaço também. Você vê que ele cabeceia muito bem, né, cara? Consciente. Ele cabeceia bem consciente. Tirando no goleiro. Oportunismo. É, esse é o galopo, galera. Novo reforço do São Paulo aí. Talvez hoje seja apresentado pra torcida no Morumbi. Tá? Ó que golaço esse daí, galera. Consciente, ó. Dando um tapa pra tirar do goleiro. Eu só acho que não pode inventar, né? O cara é ou é segundo volante, né? Mais pelo lado esquerdo do campo. Ou um articulador. Não adianta você querer pôr ele na função de volante de contenção. Primeiro volante que não vai atuar bem. É? É só fazer o básico aí. Onde o cara joga? Onde o cara se destaca? Segundo volante? Vai jogar de segundo volante, tá? Pra mim, ele chega aí pra disputar posição com o Nestor. Ok? Não tem que inventar, cara. Não é no lugar do Neves. O Neves tá jogando muito bem de primeiro volante. Ele chega pra disputar posição com o Nestor. Tá? Tá vendo? É muito importante também. Ele ajuda na marcação, ó lá. É isso, galera. Um belo reforço do São Paulo. Tomara que não pare por aí. O oportunismo. Na verdade foi assistência dele, né? Esse é o Galopo, galera. Galopo, novo reforço do São Paulo aí. Que talvez seja apresentado hoje pra nós. Lá no Morumbi. Já já estarei lá. Tá bom? E quanto ao Michael, galera. Seguinte. Ele deu entrevista falando que é São Paulino. Ele tá querendo voltar. Tá meio que forçando, né? Uma volta pro Brasil. É... É... Só que o seguinte. Até onde a gente sabe, o clube dele não quer... É... 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 Se ele vai a gente falar negociar, tá? Mas tem um detalhe. Se o jogador prosseguir, né? Querendo voltar, forçar uma saída, ele acaba saindo. Aí, né? Eu acho que o São Paulo tem o dever, tá? Se não conseguir, beleza. Mas pelo menos tem o dever de tentar um empréstimo dele. Eu sei que dificilmente vai conseguir sem um investidor pra trazer ele. É muito difícil. É muita grana envolvida. Pelo menos um empréstimo de um ano. Já que ele tá tentando forçar essa saída de lá, um empréstimo de um ano seria viável. Né? Aí você tem, então, um investidor... É... Um parceiro pra bancar pelo menos parte dos salários dele. Pode ser os parceiros que estão no São Paulo. Uma Bits, o da Vida. Né? Uma Madidas. Alguém que está no São Paulo aí já. Né? Eu acho que o São Paulo, pelo menos... É... 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 Merece fazer, né? Uma... É... Tentativa. De empréstimo, tá? E eu tenho certeza. Pelo coração dele, esse São Paulino, ele daria preferência pro São Paulo. Lá no Flamengo, a concorrência é muito grande. Chegou o Cebolinha esses dias. Logo, logo volta Bruno Henrique. Ele sabe disso. Arrascaeta. Aqui ele chegaria pra se titular. Deixa a opinião de vocês. Já, já estamos lá no Morumbi. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, tricolor paulista. O pós-jogo hoje, galera. Vai subir um pouco mais tarde. Depois que eu voltar do estádio, tá bom? Tamo junto. Aguardo.